Mais online que o Zuckerberg voando igual os da NASA Ministrando as gata carente, dando trato nas minas safadas Os contato do atos não para, as ligações das putas chegando Me diz pra mim qual que é o pico hoje, que cê pra nós vai tá encostando Olha só hein Dinheiro trouxe mais alegria, alegria trouxe mais mulheres Mulheres trouxe mais poesias, poesias voltaram mais creche Mandela hoje é o trecho, visionário no padrão de chefe As garrafas colorem o chão dos meninos que elas preferem E na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Mais online que usa o cameback, voando igual os da NASA Ministrando as gata carente, dando trato nas mina safada Os contatos do atos não param, as ligações das putas chegaram Me diz pra mim qual que é o pico hoje, que sepa nós vai tá encostando Olha só hein Dinheiro trouxe mais alegria, alegria trouxe mais mulheres Mulheres trouxe mais poesias, poesias voltaram mais creche Mandela hoje é o trecho, visionário no padrão de chefe A garrafa colore e o chão dos meninos que elas preferem E na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora Na favela é aonde tudo rola, não tá faltando gostosa A meiota grita e canta, e a novinha chora E a meiota grita e canta, e a novinha chora Eita, é o de DGBM